Antes de eu falar Tu cantavas sobre mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar Sopraste tua vida em mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante Infinito ousado amor de Deus O que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprar Nem merecer Mesmo assim se entregou Oh, impressionante Infinito ousado amor de Deus Inimigo eu fui Mas teu amor lutou por mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Não tinha valor Mas tudo pagou por mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante Infinito ousado amor de Deus O que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante Infinito ousado amor de Deus Trás luz para as sombras Escalas montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Derruba muralhas Traz luz para as sombras Escalas montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para as sombras Escalas, montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para as sombras Escalas, montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Oh, impressionante Infinito ousado Amor de Deus Oh, que deixa As noventa e nove Só pra me encontrar Não posso Contra-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante Infinito ousado Amor de Deus Oh, incomparável amor Oh, incomparável amor Oh, incomparável amor Um, incomparável amor